Música Investigações de crimes praticados por policiais, entre outros assuntos do gênero, estão sendo inseridos no curso que tem como tema o controle externo da atividade policial, divulgado pelo Conselho Nacional do Ministério Público para todos os MPs estaduais. Quatro promotores do MP do Distrito Federal foram destinados para executá-los. O Acre é o segundo estado da região norte a receber o curso, que capacita membros e servidores para uma atuação eficaz. O promotor de justiça que mediu o curso, Thiago André Pierobon de Ávila, compartilhou assuntos sobre criminologia da atuação policial, aspectos constitucionais do exercício da atividade policial e oficinas com dinâmicas que simulam a atuação, entre outros. As discussões relacionadas à auditoria da atuação policial, as visitas técnicas de inspeção, a investigação de crimes praticados por policiais e, por fim, uma discussão sobre a melhor estruturação de cada Ministério Público para desempenhar essa atribuição constitucional do controle externo da atividade policial. O conselheiro e presidente de Planejamento Estratégico do CNMP, promotor de justiça Cláudio Henrique Portela, disse que as boas práticas devem ser compartilhadas. O Conselho Nacional do Ministério Público tem esse viés de integração, de cooperação entre os ministérios públicos. Então, quando nós vislumbramos, identificamos uma boa prática em um Ministério Público de um Estado ou em um dos ramos do Ministério Público da União, nós tentamos fazer com que isso venha a ser replicado em todo o Brasil. Já o promotor de justiça, Luiz Gustavo Maia Lima, que também é membro do Conselho do CNMP, já atuou no núcleo externo da atividade policial e trouxe sua experiência na apuração de crimes praticados por policiais ligados com o poder político em Brasília. O curso tem essa capacidade de trazer uma parte teórica e trazer a parte prática também, porque nem sempre a teoria se coaduna com a parte prática. Então, eu não trago aqui uma fórmula milagrosa para a gente processar policial corrupto, porque não existe. Eu trago a realidade e as dificuldades, na verdade, é uma troca de experiências. Para o Procurador-Geral de Justiça do Acre, Oswaldo Dalbuquerque, tem sido uma prática investir na capacitação de membros e servidores do Ministério Público. Porque, como é educação, nós entendemos que a capacitação é um grande alicerce, um fortalecimento para o desenvolvimento das nossas atividades institucionais. Tanto que, neste momento, nós estamos a realizar, concomitantemente, dois cursos, um na área ambiental, um na área do controle externo da atividade policial, com a participação maciça de membros e servidores da instituição. O curso se estende por dois dias e tem a organização do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado do Acre. Música